Olá, eu sou a Dilson Mourinho e eu sou o Arthur Mano e sejam bem-vindos ao nosso canal. A maioria das características vulcânicas descobertas do nosso Sistema Solar se formou há milhões de anos quando o nosso Sistema Solar era mais jovem. E os planetas e luas tinham temperaturas internas muito mais altas. É importante que tenhamos noção da composição do nosso Sistema Solar e perceber que alguns outros corpos celestes do nosso Sistema Solar, que não sejam somente a Terra, também podem realizar atividades vulcânicas. E com base em observações da Terra e de veículos espaciais, apenas quatro corpos do nosso Sistema Solar confirmaram atividades vulcânicas, sendo eles a Terra e ou uma lua de Júpiter, Tritão, uma lua de Neptuno e Encélagos, uma lua de Saturno. A terceira maior lua de Júpiter e ou é o corpo mais vulcanicamente ativo do nosso Sistema Solar. A grande distância do I.O. do Sol e sua superfície gelada fazem com que pareça que é um lugar muito frio. Porém, I.O. é muito pequeno e enormemente influenciada pela gravidade do gigante planeta Júpiter. Essa atração gravitacional de Júpiter e de outras suas luas é tão forte em I.O. que ela se deforma continuamente. Com as fortes marés internas que produzem uma quantidade enorme de atrito interno que aquece a lua e possibilita a intensa atividade vulcânica, algumas das quais lançam jatos de vapor congelado a centenas de quilômetros de altura em sua atmosfera. Ao longo de centenas de milhões de anos, emissões gasosas de abertura vulcânica formaram os primeiros oceanos e a atmosfera da Terra. Que forneceu ingredientes vitais para evoluir e sustentar a vida ao longo das eras geológicas. E encontravam as erupções vulcânicas que produziram montanhas, planaltos e planícias. Conhecidos como vulcões de gelo, foram vistos em Tritão, uma das luas de Neptuno. Esses vulcões do oitavo planeta do Sistema Solar parem se lançar nitrogênio líquido, metano e poeira. Os criovulcões podem potencialmente se formar em luas geladas e outros objetos com muita água, ocorrendo a centenas de graus abaixo do ponto de congelamento. Terreno baldio, onde temperaturas sobem em cima de menos de 200 graus Celsius. Este é Enceladus, a sexta maior lua de Saturno. O sol estremece antes de uma explosão vulcânica, mas não é lava, é água que flui na superfície da lua. E este foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo.